Olá, boa noite! A Feira do Livro de Porto Alegre chega a sua última semana e nós seguimos trazendo as informações direto aqui da Praça da Alfândega. A segunda-feira começou com o céu nublado, mas o sol apareceu durante a tarde. E olha, o clima por aqui é de otimismo. No final de semana, a feira recebeu um bom número de visitantes, segundo os organizadores. Lembrando que os dados oficiais de vendas e de público são divulgados apenas ao término do evento. E por falar em final de semana, um dos destaques deste domingo foi a roda de conversa Trovadores do Rio Grande, Poaços, entre Gildo de Freitas e Teixeirinha. Nós estamos recebendo os jornalistas Daniel Fikes e Juarez Fonseca, que escreveram as biografias dos dois artistas gaúchos. Boa noite para vocês, obrigado por participarem aqui do programa. Vamos começar então com o Juarez. Bom, Juarez, essa conversa que aconteceu aí no Teatro Carlos Urbim teve como tema os duelos, não é, entre Gildo de Freitas e Teixeirinha. Por quê? Como eram esses duelos? Na verdade, o tema foi a vida dos dois, foram as duas biografias. Esses duelos começaram, a trova gaúcha típica é um duelo, é um cara desafiando o outro em versos improvisados, com rima. E o Teixeirinha e o Gildo trovaram muito antes de gravarem discos. Eles foram pessoas que ouviram os dois trovantes, que era uma coisa absolutamente fantástica, né? Porque os dois tinham muita segurança na rima e tinham muito assunto. E então, depois, as trovas meio que declinaram, porque elas estavam muito dependentes na época dos programas de rádio, na década de 50, início da década de 60. Depois eles passaram a gravar discos. O Teixeirinha gravou o primeiro deles, se não me engano, em 1960, o Gildo de 64. E lá pelas tantas, uns dizem que brigando, porque houve algum tipo de desavença entre eles. Outros dizem que, para chamar atenção e para, assim, serem falados, eles passaram a duelar, fazer uma trova à distância. O Gildo gravava uma música debochando, gozando, criticando, ironizando o Teixeirinha num disco. O disco próximo do Teixeirinha, ele fazia uma coisa, depois no outro disco do Gildo ele respondia. E, assim, foram vários discos, um respondendo ao outro, nesse duelo à distância. Tá certo. Deixa eu perguntar agora para o Daniel, como era, de uma forma mais geral, essa relação dos dois? Olha, o Gildo foi um mestre para o Teixeirinha. Ele era oito anos mais velho. Nessa convivência que eles tiveram antes do Teixeirinha estourar em disco, o Teixeirinha é um fenômeno da indústria musical anterior ao Gildo, embora ele seja mais novo. E o Teixeirinha aprendeu muito com o Gildo, nesses duelos de trova. Ele aprendeu a ser um grande improvisador, entre outras coisas, influenciado pelo Gildo. Acontece que o Teixeirinha era bem mais do que isso. Ele era um grande cantor, um grande intérprete de diversos gêneros, inclusive não gaúchos, não gauchescos. E isso fez com que ele se tornasse um fenômeno no Brasil inteiro. Além de contar toda a história pessoal dele, que tem lá suas particularidades, como tem a do Gildo também, mas que acabou caindo nas graças das pessoas, essa história trágica do Teixeirinha, que todo mundo conhece, que é a história da morte da mãe dele. O Teixeirinha cuidou da mãe dele, ela morreu e aí ele compôs Coração de Luto, que é um baita de um fenômeno, um dos maiores da indústria do disco no século XX no país. E agora, muito do que o Teixeirinha foi, ele deve ao Gildo. O Gildo foi um exemplo para o Teixeirinha, como improvisador, mas também, sob certo aspecto, um exemplo de como não se portar para ser esse grande artista disciplinado que obteve sucesso na indústria musical. O Gildo era um grande fanfarrão, um grande festeiro, um cara difícil de se conviver. E o Teixeirinha não, era disciplinado como artista, ele era super disciplinado e com isso ele colheu os frutos, que foi um grande sucesso que ele fez. Bom, vamos falar um pouquinho então dessas duas obras. O Daniel está lançando Teixeirinha, Coração do Brasil, resultado aí de 15 anos de pesquisa, não é Daniel? Exato, 15 longos anos de pesquisa, porque a trajetória do Teixeirinha, além de ele ser multifacetado, é uma trajetória cheia de pormenores e eu não quis deixar nada para trás. Então, esse projeto, vou continuar mostrando aqui, ele teve várias fases. No início, eu trabalhei muito intensamente no livro, fiz muitas entrevistas. Depois, passado um tempo, eu voltei algumas fontes, entrevistei de novo as pessoas. Ou seja, eu fiz mais de uma entrevista com quase todas as fontes, foram dezenas e dezenas de fontes. Eu fiz pesquisas detalhadas em jornais, Teixeirinha tinha programa de rádio e também ele teve participações em programas de TV, que foram bem importantes. Foi muito importante para eu entender muito da persona do Teixeirinha, ouvir as entrevistas que ele deu, ver o Teixeirinha falando. E, assim, a gente, embora hoje a gente ainda não tivesse um livro que organizasse exatamente a memória do Teixeirinha, tem muitas coisas esparsas e isso me municiou bastante, mas eu precisei de muito tempo para ter contato com tudo isso, poder falar com as pessoas e solucionar alguns mistérios, porque são vários. A trajetória dele é muito rica. Pois é, eu ia dizer, é uma história bastante rica, afinal, o Teixeirinha foi aí músico, compositor, trovador, cineasta, enfim, um artista múltiplo. É, exatamente. Ele foi muito popular como músico, mas também logo depois ele fez filmes. E ele, de alguma maneira, lançou o cinema gaúcho. O cinema gaúcho, antes dele, já existiam muitas experiências de cinema no Rio Grande do Sul, desde o início do século XX, mas longa-metragens, existiam raríssimos longas-metragens, até ele lançar o primeiro longa-metragem dele, que é em 1967, que é o Coração de Luto, a adaptação da música, que conta a história dele. E, a partir dali, o Rio Grande do Sul teve um verdadeiro boom de produção. Muita gente começou a fazer cinema a partir dali, daquele momento. O Teixeirinha foi o grande impulsionador. E essa é só uma das facetas. Ele teve programa de rádio, teve a relação conturbada com a Mery Teresinha, que todo mundo lembra. Está tudo no livro. Legal. Agora a gente fala um pouquinho sobre o Gildo de Freitas aqui com o Juarez. Juarez, essa é uma reedição, não é? Essa é uma reedição ampliada. A edição original saiu em 1985. Pode mostrar para a gente aqui agora. Isso é em 1985. E essa reedição foi feita para integrar a comemoração do centenário de nascimento do Gildo, que foi em junho passado. Então, esse livro foi lançado lá em Viamão, que é onde o Gildo está enterrado, onde ele viveu durante muito tempo, onde ele criou o primeiro bailão do Estado. E os bailões depois se transformaram em uma febre no Rio Grande do Sul inteiro. E então saiu agora pelo centenário de nascimento dele. Eu entrevistei muita gente também, não tantas, não centenas de entrevistas como o Daniel fez, mas umas 30, e tracei um que eu chamo de... não é bem uma biografia, porque não é uma coisa muito aprofundada, é um perfil biográfico. Por exemplo, se eu tivesse que fazer... se eu fosse fazer uma biografia, eu não conseguiria fazer isso em seis meses, como eu fiz aquele livro. Esse aqui já demorou um pouco mais. Eu acrescentei coisas como letras de música, tem 40 das 170 que ele gravou, e outras informações, entrevistas que eu fiz por fora, discografia completa. E o... O Gildo era o rei dos trovadores, não é, Juareza? O que você deve esse título? Você fala um pouco sobre isso também. Porque isso é o que todo mundo achava, né? O Teixeirinha mesmo, que muita gente considera o maior trovador ao lado do Gildo, considerava o Gildo o maior de todos, né? O Gildo tem uma... tem uma música que ele gravou, que ele diz assim, ó... Um contrário em me vencer é o mais custoso que eu acho. Só se o céu descer pra baixo e a terra subir pra cima, aí eu perco na rima. Então ele tinha muita segurança da competência dele como trovador. Tinha muito assunto e, assim, mesmo os discos dele eram muito autobiográficos. Então ele botava muita coisa da vida pessoal nas trovas. E ele era um cara que... as trovas têm regras, né? Tem uma parte que começa, que é os cumprimentos da plateia, depois vem e depois termina com os chamados poaços, que é um tentando... tentando derrotar o outro. Porque originalmente as trovas eram uma competição que saía um vencedor no rádio, né? E o Gildo ganhava sempre. Até que ele passou a não ser mais convidado pra trovar como disputa, mas só como espetáculo, como representação. Tá certo. Muito obrigada, então, por conversar com a gente, Juarez, Daniel, também. Parabéns aí pelos livros. E, pois é, a feira está mesmo cheia de novidades. Nesta segunda-feira, o ex-patrono Alcice Uishi relançou o livro Lorde Bacará. Veja na reportagem. Escrito em 1992, Lorde Bacará chega à quarta edição sem perder a atualidade. O romance conta a história de um pai que busca vingança pra fazer justiça e aborda a questão das drogas na adolescência. Alcice Uishi revela que a motivação para o livro veio da família. Esse romance eu escrevi na época pra defender a minha filha das drogas. Minha filha é mais moça e lá estava com nove anos. Então, o que eu vou fazer pra minha filha? Ela precisa se conscientizar. Não tem droga, isso não adianta. Então, ele transformou a filha na personagem Vavá. Ao ler as páginas, a menina se identificou e questionou o rumo da história. Um dia, quando a Vavá entra mesmo, começa a se drogar, a minha filha chega com o capítulo na mão, diz, pai, o que a Vavá está fazendo com a vida dela? Então, naquele momento, eu senti que tinha atingido o alvo. No final, a gente se pergunta, será que tem alguma coisa mais forte do que o amor pra defender as crianças? É, temos que usar o amor e muito. Alci Chewish é conhecido principalmente pelos romances históricos, mas também escreve crônicas, peças e poesias. Já conquistou diversos prêmios literários e, em 2006, foi homenageado como patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. E uma iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre está permitindo que visitantes da feira se tornem também escritores. Quer saber como? A gente mostra. Proporcionar a conexão entre o criador e o leitor. Essa é a proposta de um projeto em que os leitores podem dividir a autoria com autores conhecidos. Um privilégio para os visitantes anônimos que vêm até a feira. É o Conte um Conto Aumente um Ponto. A Feira do Livro é, por natureza, um momento de integração do leitor com o autor. E nós quisemos trazer isso para um novo patamar, onde a relação seja uma relação orgânica. Os textos já foram iniciados por dez escritores consagrados, como Juremir Machado, que nesse conto retrata a rotina de violência no Rio de Janeiro em apenas cinco linhas. Um escritor em busca de sucesso caminha na praia. Surge um homem capuzado e dispara contra ele. Descarrega o revólver. Um dos tiros entrou no olho direito da vítima. Há sangue nas areias da barra. Ao lado do corpo, um livro. Como foi possível? Caso o público precise de uma ajudinha, o editor vai estar na feira para dar uma ajustada no texto. A proposta é reunir esse material e publicar um e-book ainda este ano. Olha pessoal, quem gosta de escrever, quem gosta de contar uma história, é só acessar a página e ter acesso a dez belos inícios de conto. Você pode fazer a contribuição dessa história, trazer aqui e fazer também a sua parte como escritor dessa obra. Para quem quiser participar, é só passar no estande da Prefeitura de Porto Alegre na Feira do Livro e entregar o texto até o dia 17. Que bacana, um estímulo aí para quem quer começar a escrever. E agora a gente muda de assunto para falar sobre o tempo. Nesse momento, os termômetros marcam 22 graus aqui no centro da capital. E será que a terça-feira será de sol e temperaturas amenas? Vamos conferir. O tempo será parcialmente nublado em quase todas as áreas do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. A exceção fica por conta da fronteira com a Argentina, onde a instabilidade tende a aumentar ao longo do dia, com possibilidade de chuva. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Oscilação entre 19 e 32, em 7 de setembro, nas missões. No município de Garibaldi, os termômetros irão dos 14 aos 23 graus. Ele é médico, oncologista, pesquisador, professor universitário, mas sobretudo um homem das artes. Ele é presidente da Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, também escritor. Eu estou falando do Gilberto Schwarzman, que está aqui ao meu lado. Ele que autografa o seu mais recente livro, não é, Gilberto? Pode mostrar aí pra gente, Meus Olhos, a sessão de autógrafos que acontece na quarta-feira. Trata-se, Gilberto, de um livro que reúne sete contos, não é? De que trata esse livro? Boa noite. Esse é um mergulho novo na minha vida em literatura. Eu tenho um livro anterior que falava de histórias interessantes da experiência médica, chamado Frederico e outras histórias de afeto pela Libretos. E agora esse é um livro que são histórias baseadas na minha família, mas literatura. São sete contos pela Sulina. Eu acho que é uma experiência muito interessante. Quais são os temas aí que aparecem nesses contos? A base dos sete contos são histórias contadas pelos meus avós, da vinda deles pro Brasil, como imigrantes. São histórias de pessoas que se deslocam por circunstâncias mais diversas, né? Buscando ser feliz em outro lugar. Então, cada uma delas reflete episódios que eu escutava desde criança e que eu resolvi transformar essa história oral em experiências literárias, assim, individuais. São memórias com toque de ficção, é isso? É, um pouco de ficção, mas histórias verdadeiras. São histórias da minha família que foram contadas pela minha avó, principalmente, que já faleceu, e que eu consegui lapidar nos últimos anos com a minha mãe, que agora tem 94 anos. Então, foi uma forma de tornar isso, eternizar essa experiência de família, que é muito emocionante. Bom, você está acostumado aí a escrever crônicas, artigos, também textos acadêmicos. Como é pra você escrever contos? É uma experiência nova. Eu tenho escrito pra Zero Hora, quase que mensalmente, crônicas, assim, curtas, né? E eu tenho experiência em livros médicos, claro, vários deles no passado. E agora, essa é uma experiência, eu considero isso literatura. A maneira como eu me portei, eu acho que foi nesse sentido, assim, de ter uma experiência realmente literária com essa pequena obra. Bom, e como a sua experiência na medicina, ela contribui e ela influencia também no seu trabalho como escritor? Sim, eu acho que a gente, querendo enxergar com olhos de ver, assim, a experiência médica é muito rica, né? Pra entender, assim, a condição humana. Essas sete histórias, acho que se fossem traduzidas em outros idiomas, seriam totalmente inteligíveis, mais fáceis de serem compreendidas, porque envolve tristeza, abandono, afeto, amor, coisas assim. Coisas que todo mundo conhece. Bom, então, muito obrigada por conversar com a gente. Então, fica o convite, não é? O debate sobre o livro Meus Olhos acontece às 5 horas, na quarta-feira, no Centro CE. O debate é com o Juremir Machado da Silva, a Tânia Carvalho e o José Antônio Pinheiro Machado. E às 6h30, depois, os autógrafos. Tá certo, na Praça de Autógrafos. Então, fica o convite para quem quiser aparecer aqui na quarta-feira. E o nosso programa especial aqui da Feira do Livro está chegando ao fim. Nós voltamos com outras informações aqui da Praça da Alfândega, às 7h, amanhã e ao longo da nossa programação. Você fica aí com imagens da Praça da Alfândega. Uma boa noite para você e até a próxima! Uma boa noite para você e até a próxima! Uma boa noite para você e até a próxima!